Esse é o DJBH, louco da pôa, é uma dúvida dos fluxos O Mandela toca a niástica sem parar no parará Parararara no parará Parararara no parará Parararara no parará Parararara Aqui na 17, eu tô embaçando Morro do samba, porra, eu tô embaçando As chucas sentando no pelo, gritando que tá a mano Na 17, eu tô embaçando Morro do samba, porra, eu tô embaçando As chucas sentando no pelo, gritando que tá a mano As chucas sentando no pelo, gritando que tá a mano As chucas sentando no pelo, gritando que tá a mano Vai devagar que eu tô gostando Vai devagar que eu tô gostando Monta por cima, então vem cavalgando Vem cavalgando Monta por cima, então vem cavalgando Vem cavalgando Vem cavalgando Monta por cima, então vem cavalgando Vem cavalgando Vem cavalgando Monta por cima, porra Esse é o DJBH, louco da pôa Ai, 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 é uma dúvida dos fluxos O Mandela, o Tocane, as chucas sem parar no parará Aqui na 17, eu tô embaçando Morro do samba, porra, eu tô embaçando As chucas sentando no pelo, gritando que tá a mano As chucas sentando no pelo, gritando que tá a mano Vai devagar que eu tô gostando Vai devagar que eu tô gostando Monta por cima, então vem cavalgando Vem cavalgando Vem cavalgando Monta por cima, então vem cavalgando Vem cavalgando Vem cavalgando Monta por cima, então vem cavalgando Vem cavalgando Vem cavalgando Monta por cima, porra Esse é o DJBH, louco da pôa